A representação da seleção neste grande mundial Vamos mostrar o que é só fazer acordar em Portugal E para a nossa cultura mostrar o nosso crescimento Mostrar a inteligência e todo o vosso talento Para chegarmos e estive a um muito trabalho Foi feito do subordente do campão, está o valor de cada direito Jogar pela diversão, promover a inclusão Só verdadeiros praticantes sabem como as regras são Portugal é a união e jogamos com paixão O futebol de lua dedica-te a esta canção Portugal é a união e jogamos com paixão Fundamentais o respeito e igualdade Jogar bonito e bem fazer crescer a amizade Marcar golos é importante Mas joguem com a cabeça e se tiverem ir abaixo Não deixem que isso vos influença Joguem com tudo, com alma e coração Importante o resultado, mas sem a dedicação Sem errar e uma vez tentam a seguir Nunca baixem a cabeça porque o bem vai sempre vir Portugal é a união e jogamos com paixão O futebol de lua dedica-te a esta canção Portugal é a união e jogamos com paixão O futebol de lua dedica-te a esta canção Futebol foi mesmo assim jogando no campo ou na calçada Mas no final tudo queremos a taça levantada Pelas nossas mãos, pelos nossos braços Da motivação aos outros para seguir os nossos traços Ou para seguir os nossos passos Ou criar os nossos laços Apoiar-se por um outro no momento de embaraço Pensar em cada jogada Firmeza em cada corte Por um nome que punida torna-se sempre mais forte Portugal é a união e jogamos com paixão O futebol de lua dedica-te a esta canção Portugal é a união e jogamos com paixão O sol vive sem amor Eu não vivo sem te ver Quem chega na maré é cheia É cantiga de bem querer Quem chega na maré é cheia É cantiga de bem querer É a mesma fafada do Lain É a mesma fia E a mesma fia É a mesma fia Obrigado.